Lai, 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 lai. Vamos todos morrer com o Van Der Ding. Cazinho! Estás bom, bichito! Ah, e vocês? Sim! O que é isso? Oh, vamos chorar. Onde será que vamos? Não, vamos rir. Onde será que vamos? Podemos ir para Nova Iorque? Será que vamos para as praias de Santa Mardoeras? Vamos já ver. Itália, será? Sim, vamos lá, passar, sim. Neste dia, em 1949... Grande ano, pá. Morria no Rio de Janeiro. Oi, oi, oi. Rio de Janeiro, aos 66 anos. Tão novos. É verdade, falamos do burlão italiano Charles Ponzi. Carlo Ponzi. Ponzi. Nasceu em 1882, em Lugo. Isto fica em Itália. É a tua terra. Lugo existe, é, exatamente. Lugo existe. Lugo existe. Deste miúdo, ele era muito levado da breca. Ele não gostava de ir à escola, também não gostava de trabalhar. Enfim, eram val de vinos. E então, claro que tem que fazer aquilo pela vida e aprender a roubar. Roubaram aos pais, depois começou a roubar na própria igreja a caixa das esmolas. Foi bom. O sonho dele era ser rico. Ser rico, claro, sem fazer a ponta de um corpo. Quem nunca? Não tem graça. Claro. Se houver uma relação causal, o nexo causal, entre o dinheiro que tens e aquilo que fizeste para ganhar, esquece. É divertido. Nem dá uma série, nem nada, na Netflix. Nada. Herdar é o melhor conselho que vos posso dar. Ele vai emigrar para o Canadá e mais tarde para a América, do Norte, para os Estados Unidos, como vocês dizem os pesidónios, onde ele vai mudar o nome para Charles. Que eles não... Carlo diz assim, não estou a perceber. Isso não pega. Como é que se chama? Carlo, não estou a perceber. Charles. Acontece imenso lá quando chega. São o pessoal do CEF lá da zona, não é? Está legal. Hugo. Bom, ele continua a fazer das suas e chega a parar umas quantas vezes com os custados à cadeia. Nada de muito grave. Ele não era o homem de desistir e lá vai entrar assim nos seus esquemas. Ele era verdadeiramente um gênio e vai encontrar uma maneira quando o descobre. Ou seja, ele vai passar, vai trabalhar para um banco e o próprio dono do banco tinha assim uns esquemas meio estranhos e ele sempre a observar tudo. Então vai encontrar ali uma brecha, uma oportunidade de um negócio, numa coisa, um princípio económico que se chama arbitragem. Vou tentar explicar assim em pinceladas largas. Escovitas, como diria o Fernando Pessoa. Ora, porque a economia já sabe, é uma das melhores maneiras, ensina sempre a roubar dinheiro. Claro. De formas legais. Basicamente, a economia, a definição é formas legais de roubar dinheiro. Ou de fazer dinheiro à conta dos outros, pelo menos. Ora, tudo legal. O caso da arbitragem é legal. É de buscar uma pirâmide. Sim, tal e qual. Mais ou menos. Sim, pode ser usado para... Isto, o gênio dele não é ter feito uma coisa particularmente ilegal. É ter pregado numa coisa legal e ter transformado, provavelmente, no crime do século. Uma abertura. Tal e qual. A arbitragem é o seguinte. Entre as gerais, é comprar um bem num mercado e vendê-lo noutro, que tenha um preço diferente, fazendo assim lucro. Portanto, comprar num mercado barato, isto dá para muitos tipos de bens. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um carro que custa em Espanha mais barato que em Portugal. Isto é... Estou aqui a fazer... Claro. É o que se faz com o dropshipping hoje em dia. Sim, tanto que, por exemplo, Portugal e Espanha têm a mesma moeda, mas imaginemos que são países com moedas diferentes. Portanto, o que é que acontece? As pessoas do país onde os carros são mais caros vão comprar a outro país e vice-versa. As outras pessoas vão vender os seus carros neste país. Isto, tendencialmente, nos mercados que funcionem bem, os preços vão acabar por se ajustar e ficar iguais. Mas a arbitragem é isto. E ele descobriu, por acaso, quando trabalhava numa firma, descobriu que havia selos internacionais que compravas em qualquer país e que dava para mandar para qualquer lado do mundo. E descobre também, porque recebe uma vez uma encomenda de Espanha, que esses selos, também vão inventar os valores, em Espanha custa 1 dólar e nos Estados Unidos custa 5 dólares. Portanto, se comprasse eles em Espanha e os venderes na América, ganhas 4 dólares com essa transação. E é assim que ele vai criar este negócio e vai espalhar e dizer às pessoas tenho este negócio a propor-vos, compramos um milhão de selos espanhóis, que são um milhão de dólares, e vendemos por 5 milhões na América e as pessoas começam a investir nisto. É uma taxa, é um lucro gigantesco. Claro, 400%. Só que o que ele esqueceu de dizer foi, primeiro, que não é possível converter-se em dinheiro os selos na América, até mesmo que tivesse o selo, não tinha devolvido dinheiro. E depois, esqueceu-se de dizer que ele não tinha sequer qualquer intenção de comprar os selos. Agora, como é que ele pagava aos seus investidores? Claro, pronto, claro, o que ele fazia era com os lucros dos clientes mais antigos pagar aos clientes mais recentes. Um belo esquema. Não é exatamente um esquema de pirâmide. O pirâmide é inspirado, se calhar vagamente. Nós às vezes confundimos as duas coisas. O esquema de pirâmide implica que cada nível da pirâmide só ganhas dinheiro a recrutar mais pessoas. Algumas marcas usavam isto. Portanto, tu estás no nível da pirâmide, tens que contratar mais gente abaixo, mas o princípio é a mesma coisa. É mais parecido com Dona Branca, se calhar. Este é parecido com a Dona Branca. Este tipo de esquemas é só uma pessoa a fazer o esquema e tem um contacto direto com todas as pessoas que estão a ser enganadas. Todas as partes. O esquema de pirâmide funciona em pirâmide, claro. Bom, isto, claro, o drama destes esquemas é que ele precisa cada vez de mais investidores novos, basicamente esse é que é o trabalho, para pagar aos mais antigos, o que significa que para atrair pessoas tem de aumentar a taxa de lucro, supostamente, e, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, cujo final é sempre igual. Ele ficou imensamente rico, amelhou qualquer coisa como 150 milhões de dólares, claro que teve mansões, chegou a ter um banco, e é muito importante para estes tipos mostrarem o seu dinheiro, andarem de Rolls Royce, andarem de... porque estão a ver como isto corre bem. Até foi tiro de partida, não é a razão. Tal e qual, tal e qual. São a sua própria publicidade. A queda não vai demorar muito, este esquema demorou mais ou menos um ano e vai ser estrondosa e até irónica. Ele estava a ser investigado por um jornal, isto passa-se em Boston, há um jornal, até ganham o Pulitzer, esses jornalistas, começam a desconfiar deste esquema e vão fazer uma investigação. O filme, não é? Há um filme em torno disso. Mas eu acho que não é deste caso. É possível, seguramente sim. É muito famoso na América, este caso. E o que é que ele faz? Contrata um PR, um Relações Públicas, para defender a sua imagem, só que teve o azar de contratar um gajo sério, que quando percebeu que aquilo era mesmo um esquema, é ele próprio que vai denunciá-lo. Era a boca naturalmente. E é o fim dele. Ele vai ser preso, claro, e ainda da cadeia escreve aos seus investidores a dizer, isto é tudo, mal entendido, quando saí daqui, pago-vos tudo. Está aqui o homem. Sim, claro que não pagou nada, não tinha a intenção de pagar. Nem chega a ter hipótese, ele vai ser, ele nunca teve cidadania americana, de modo que vai ser mandado de volta para a Itália, vai ser extraditado para a Itália. Ele vai aterrar em Itália, nos anos do fascismo. E chega lá e pensa a fazer pela vida. Qual a mesma coisa? E então, até parece que chegou a ter, conheceu Mussolini, não é? Vai ali, chega no auge do fascismo, ainda tem assim uns cargos no staff do Mussolini, novamente apanhado a fazer mais um dos seus esquemas. E acaba por arranjar um emprego numa companhia aérea, na antepassada da Alitalia, chamava-se outra coisa na altura, se quiserem aprender, chama-se Alitória. O que é que ganhámos com isto? Enfim, ele há mandado para o Brasil para trabalhar nesta empresa, acaba a guerra, acaba o fascismo, acaba esta companhia, ele fica sem emprego, lá fica no Rio de Janeiro, e fica na miséria, e vai morrer sem um tostão aos cuidados da caridade, num hospital de caridade, nas freiras, lá no Rio de Janeiro, não deixou sequer dinheiro suficiente para o seu enterro. Não foi ele que inventou estes esquemas, nem o Empirâmide, nem o outro, claro, basta pensarmos nos, nem sequer foi o maior esquema. O Bernie Madoff, agora há menos tempo, 65 mil milhões de dólares conseguiu ele enganar as pessoas. Então é comprar selos? Só para arquer. Basicamente. No caso dele, sim, é selos. É sempre, mas sim, esse é um caso que cai em Portugal. Eu acho, o Ponzi é o primeiro a transformar isto numa arte, claro, por isso é que, em muitas línguas, isso chama-se precisamente um esquema de Ponzi, a Ponzi scheme, que não é exatamente um esquema de pirâmide, como já explicámos há bocadinho, claro. E depois, cada país tem o seu. Nos anos 90, um destes esquemas na Roménia enganou 15% da população, já ouviu-me falar nesta história, é verdade, destes esquemas. E em Portugal tivemos, claro, a Dona Branca, quem não se lembra da Dona Branca, eu, Dona Branca. Muito bem. Muito bem, já não. Outros tempos. Outros tempos. Só percebi agora, só percebi agora, pensava que a senhora tinha lançado um livro. Eu, Dona Branca. Que burra. Agora, estes criminosos aproveitam-se, é verdade, de alguma ingenuidade das pessoas, mas aproveitam-se, sobretudo, da eterna queda humana pelo lucro fácil. Vão-me pôr caraças também. O Charles Ponzi ou o Carlo Ponzi morreu faz hoje 74 anos.